E antes de mais nada, quero convidar vocês Primeiro agradecer ao Bruce que todo mundo desenvolveu pela oportunidade A gente tá feliz por lá caralho de voltar aqui E avisar que dia 28 de maio a gente vai tá lá em Pirapora Junto com o canal, as escarcel, a sua madruga Um abraço pra essa galera toda Dia 28 lá em Pirapora, hein? Vamo embora! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri